Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Esse é mais um vídeo onde eu vou estar falando sobre o canal Nostalgia. Então vamos começar? Olha, eu me perguntei muito se eu deveria ou não fazer esse vídeo, mas aí, pensando bem, por que não fazer? Afinal de contas, eu já tinha feito um vídeo, que é esse aqui, onde eu tava falando um monte, porque eu achava um absurdo o final do canal Nostalgia. Então por que não fazer um update e por que não dizer o que eu achei do fato do canal Nostalgia não acabar? Tá preparado pra ouvir o que eu tenho pra dizer? Tomara que sim, porque na verdade são coisas ótimas. Eu só tô fazendo esse vídeo pra deixar muito claro que eu tô muito feliz. Aí você pode estar pensando, nossa, que puxação de saco, tá querendo aparecer as custas do Felipe Castanhari. Não, não é isso. Até porque ele nem sabe que eu existo, ele nem viu meu primeiro vídeo, eu acho. Eu fiz isso, porque eu sinceramente acho que todo esse fato que aconteceu, podia e poderia nos ajudar no futuro. Eu sempre deixei muito claro que eu achava um absurdo o fim do canal Nostalgia. Tudo bem, eu entendo que algumas coisas lá não estavam bem de conforme a política do YouTube. Mas, tem certas coisas que a gente precisa rever, não é? Bom, eu não vou ficar falando aqui o que é certo, o que é errado. Quem produz conteúdo pro YouTube sabe que a gente não pode usar material de terceiros, a não ser que aquela produtora ou que o detentor daquela imagem nos dê autorização. Eu, por exemplo, faço todos os meus vídeos deixando claro que as pessoas podem usar os meus vídeos pra editar, pra fazer o que quiser. Agora, é claro, se a pessoa fizer um vídeo acabando comigo, usando o meu material, eu vou ficar muito puto. Quem não vai ficar? Mas não é isso que acontece com o canal Nostalgia. O canal Nostalgia é um canal delicioso de assistir, um canal maravilhoso que eu amo. Aliás, dá uma olhada aqui, ó. Aqui do meu lado você consegue clicar depois que esse vídeo acabar pra assistir o canal, caso você não conheça, que eu acho impossível. Mas, enfim, o que eu quero falar? Eu tô muito feliz com o não final do canal Nostalgia. Parece o português errado, mas é isso mesmo que aconteceu. E eu vou falar em particular um fato que eu vi na internet que me assustou um pouco. Não vou ficar falando nomes, não é pra isso que eu tô aqui. Mas eu acho que a gente não pode querer o mal da outra pessoa de forma gratuita. A gente não pode querer o mal de uma pessoa pelo simples fato dessa pessoa estar fazendo sucesso. Se você tá vendo que uma pessoa tá fazendo sucesso e você gostaria de estar no mesmo patamar, no mesmo lugar, trabalha. Faça o seu. Mas não fica desdenhando, não fica querendo o mal daquela pessoa, porque você só atrai coisa ruim. Eu vi uma pequena campanha. Por que uma pequena campanha? Porque eu vi um vídeo de uma pessoa falando que o canal dele deveria sair do ar sim, porque ele violou as segras do YouTube. Mas, sinceramente, o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com a perda de um canal como o Canal Nostalgia? Um canal que sempre nos remete ao nosso passado, que traz coisas que foram importantes da nossa infância, que faz a gente pensar, que faz com que essa nova geração conheça coisas que foram importantes pra gente. E que a gente acaba criando um elo entre o passado, o presente e quem sabe o futuro. E é isso que o Canal Nostalgia faz e faz muito bem. Por isso que eu fiquei tão, mas tão feliz com o não final do Canal Nostalgia. Bom, então eu vou te explicar mais ou menos o que eu entendi dessa história toda, tá? Eu sei que, de certa forma, eles violaram sim algumas séries do YouTube, porque eles estavam usando alguns materiais sem autorização das produtoras. Vamos deixar claro aqui? Warner e Fox. Mas aí, quando a gente vê alguém falando assim, Ah, mas esse absurdo tem que cair mesmo, porque fizeram coisas erradas? Meu canal aqui é pequeno, caiu, então não é justo que aconteça com ele. Não, não dá pra pensar desse jeito. Sabe por quê? Se o canal dele é grandioso, é monstruoso e tem esse número absurdo de inscritos, é porque é bom, é porque tem qualidade. Então, o Felipe Castanhari é mais do que merecedor de todos esses inscritos. Eu sou um deles e eu adoro esse canal. Já falei, né? E aí, claro, por ser um canal grande, canal grande, se a gente for parar pra pensar em Brasil, tá? Porque ele tá com quase um milhão de inscritos. Mas se você for comparar com canais dos Estados Unidos, do México, não é tão grande assim. Coitado de mim, então, né? Mas, enfim, abafa. Mas, com a importância que ele tem no Brasil, é claro que ele acaba chamando mais atenção das pessoas e até dos pequenos youtubers. Isso é normal. Ele é grande. Normal, não é? Então, quando acontece a possibilidade de perder um canal como esse, claro que as pessoas vão começar a prestar atenção. São um milhão de inscritos. E aí, é claro que as pessoas grandiosas do YouTube e do Google vão prestar atenção e vão tentar fazer alguma coisa. Mas tentar fazer alguma coisa não significa burlar uma regra do YouTube. Mas significa fazer alguma coisa pra facilitar com que essa pessoa tenha contato com as produtoras. E foi isso que o Felipe fez. Aí eu vi uma pessoa falando assim, mas olha só, ele recebeu um comunicado dizendo que o canal dele iria cair, então ele teve sete dias pra fazer isso, teve sete dias pra se preparar, e também conseguiu postar um vídeo. Vamos explicar o que aconteceu aí? Quando você perde um canal, quando você ganha o terceiro strike, o YouTube automaticamente te manda um comunicado dizendo que em sete dias seu canal vai cair. Então você tem tempo suficiente pra procurar a produtora ou a pessoa que te mandou strike pra tentar negociar uma forma de que isso não aconteça. Nada mais do que justo, não é? E foi aí que aconteceu. Então, Felipe, teve tempo suficiente de tentar com as grandes produtoras, como Fox e Warner, cancelar esses strikes. E foi que aconteceu. E é claro que foi difícil, afinal de contas é muito difícil você chegar nos grandes nomes quando você tá falando de uma produtora como Fox ou uma produtora como Warner. Mas ele chegou. A importância do canal Nostalgia é tão grande que ganhou até a mídia internacional. Eu tô na Austrália, eu vi notícias sobre o canal Nostalgia aqui na Austrália. Claro que foi através da comunidade brasileira, mas chegou aqui. E eu também li alguns artigos em inglês falando sobre isso. E vi artigos da revista Época do Brasil falando sobre isso. Então, vamos respeitar o trabalho do cara que é muito bom e obrigado? E quando ele recebeu o terceiro strike, ele teve o tempo de reivindicar está no errado ou não. E quando você faz uma reivindicação dizendo que você não aceita aquilo, automaticamente tudo é suspenso e você tem alguns dias pra estar livre pra postar qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Felipe Castanhari postou um vídeo explicando o que tava acontecendo e falando de um plano B que seria um outro canal para o Nostalgia. Mas ainda bem, não precisou fazer nada. O canal continua aí firme e forte e eu acho que sem strikes. E isso, de certa forma, é um alento pra mim. Porque me faz acreditar que algumas produtoras, alguns executivos de toda essa área começam a prestar atenção de que a internet veio pra mudar. A internet é diferente de televisão ou qualquer outra forma de mídia de divulgação. Então o que o Felipe Castanhari faz no canal Nostalgia não é algo terrível. Muito pelo contrário. Ele usa aquelas imagens pra fazer uma promoção daquele produto. E vamos parar pra pensar de uma forma lógica. Quem não quer promoção gratuita? E ainda mais se essa promoção é positiva. Quem? E é isso que começa a aparecer agora. E a partir do momento que todos nós que temos canais pequenos começamos a nos mobilizar e fazer alguma coisa começamos a brigar a gritar a postar vídeos e falar sobre essa coisa que aconteceu com o canal Nostalgia isso faz com que mais e mais pessoas prestem atenção nesses pequenos detalhes que acabam fazendo uma grande diferença pra nós produtores de conteúdo. Então, me desculpa se você não concorda com a minha posição se você não concorda com a minha forma de pensar mas eu acho muito importante sim a gente bater palma pra esses executivos que de certa forma ajudaram o canal Nostalgia a não cair e mais uma vez eu vou deixar bem claro esse rapaz o Felipe não usou de nenhuma forma errada ele não tentou fazer nada por debaixo dos panos não tentou dar um jeitinho brasileiro pra conseguir as coisas muito pelo contrário ele é um canal forte e através da força dele através da visualização do canal dele ele tentou chegar nas pessoas certas e conseguir um ponto pra ele e é isso que a gente tem que brindar a gente não pode ficar aqui torcendo pela desgraça dos outros então vamos brindar vamos ficar feliz porque isso é mais uma forma de nos mostrar que ainda a gente pode acreditar e que com a nossa força mesmo dos pequenos quando a gente se junta a gente consegue uma coisa legal sim então Felipe eu sei que você não vai estar assistindo isso eu sei que você nem me conhece mas de qualquer forma eu quero te desejar toda a felicidade do mundo cara que bom que o seu canal continua no ar o seu canal é uma fonte de inspiração pra todos nós que produzimos conteúdo e olha tomara que venha mais 10 mil anos com o canal Nostalgia porque eu ainda tenho muita coisa que lembrar do meu passado viu então adoro esse canal e parabéns parabéns por essa batalha essa batalha não foi ganha só por você não foi ganha por todos nós nós que produzimos e nós que consumimos conteúdo na internet então é isso espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo namastê tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri